A vaquejada começou Vamos, mulherada, pra farra do vaqueiro O isque Itu Joinobe Sevegem muito mais Um paredão vendado pra farra do vaqueiro O isque Itu Joinobe Sevegem muito mais O paredão ligado pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vamos, vamos mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Essa é do Dinho Bahia Farra do vaqueiro A vaquejada começou, o paredão já tá ligado A corneta tá falando, convidando a vaqueirada A vaquejada começou, o paredão já tá ligado A corneta tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Vem a mulherada, pra farra do vaqueiro O paredão ligado pra farra do vaqueiro O paredão já tá ligado, pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra farra do vaqueiro Essa torta, come com meu parceiro Bebê, não tem jeito pra fazer Isso é belo da pisadinha nos teclados Papá